PURURU 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 Hoje acordei gripado Mas um dia tô tão cansado Vou no bar do bigode para me curar Cacacatuaba Desce duas para me curar Gripe e tristeza já era A felicidade vai chegar Mô, 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 motivado Construir o meu futuro com a catuaba na mão Só penso em sucesso e amor puro PURURU 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 É sucesso e amor puro PURURU PURU PURURU SUCESSO E AMOR Osmiro, Osmiro é um cara legal Pedalando Andando de Maquital Sua bike vermelha Chegou no setor Ele veio de longe Lá de Apê Osmiro constrói casas Osmiro brigou com meu pai O Osmiro chegou É um cara legal Pé pedalando O Osmiro é sensacional Pedalando O Osmiro chegou Pé pedalando O Osmiro chegou Pedalando O Osmiro chegou Pedalando O Osmiro chegou Osmiro desceu a rua aqui de casa agora Pô, falei Osmiro, ele nem lembrou de mim, cara É, mas já faz muitos anos, né? Osmiro chegou, rapaziada O Osmiro Corninho, ele chegou pedalando A partir dessa hora Do samba da vida Saiu desse mundo Brigando com tudo Não viveu Não curtiu Não creu Não realizou Meu irmão Não viveu Não curtiu Não creu Não realizou A partir dessa hora Conta No samba Não entreu da vida Saiu desse mundo No Quando Em meta No samba Não cria Não realizou, meu irmão Não viveu, não curtiu Não creu, não realizou Não viveu, não curtiu Não creu, não realizou Não viveu, não curtiu Não creu, não realizou Tudo acabou Sua terra querida, oh Bahia Não teve tempo de voltar pra lá Seu mundo bar, um refúgio oferecia Diálogos e conselhos, era um homem de desvelo Meu pai, meu herói Meu guia, que saudade de você, meu pai Suas palavras comigo estão em meu coração Sempre vivas ficarão Meu pai, meu herói Meu guia, que saudade de você, meu pai Suas palavras comigo estão em meu coração Sempre vivas ficarão Cada semente, cada cuidado Com amor e dedicação Meu pai me ensinou a cultivar Minha própria plantação Minha própria plantação Meu pai, meu herói Meu guia, que saudade de você, meu pai Suas palavras comigo estão em meu coração Sempre vivas ficarão Sempre vivas ficarão Meu pai, meu herói Meu guia, que saudade de você, meu pai Suas palavras comigo estão em meu coração Sempre vivas ficarão Minha própria plantação 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 Obrigado.